A nova agente Deadlock tá quebrada demais e esse vídeo vai te provar isso. Essa ult dela então já pode nerfar porque tá muito roubada. Quando você tá no x1 como TCK vai ficar agora impossível de perder. E enquanto o TCK vai se preparando para jogar x1, não esquece de conferir se está inscrito no canal, mas 60% do pessoal que assiste nossos vídeos não se inscreveu ainda, então se for o seu caso já desce aí e se inscreve. E aí sabe quando o seu inimigo tá strafando pra pegar ninfo? Bom, agora é só fazer isso. Vai ficar strafando aí a filha da p***. Então vem pra mim. Fica strafando aí o seu filha de uma p***. Agora tudo porque tá na hora de eu te passar aquela dica diferenciada para garantir umas skins novas desse inventário aí. Tô falando da Roney Game, um app mágico que te rende dinheiro simplesmente deixando ele rodar em segundo plano. Ele vai usar sua internet pra coletar pedacinhos de informações que já estão disponíveis ao público, como por exemplo quem está oferecendo os melhores preços de um produto, e então te pagar por isso. Não se preocupa que ele não pega nenhuma informação pessoal, na verdade ele não vai ter nem permissão pra fazer isso. Claro que eu não tô falando que o app vai te deixar rico, mas milhões de pessoas usam o Roney Game pra pagar Netflix, Spotify ou comprar NFT cards. Mas fala sério, eu sei que tu vai gastar com skin, não te julgo porque eu vou fazer o mesmo. Eu ainda vou te dar 5 dólares de graça, é só clicar no link da descrição ou usar meu código que tá lá também. Olha esses cachorros tentando roubar meu kill, mano. Isso é o que eu amo, eles não podem roubar meu kill ainda mais quando eu me matava. Mas vamos... ... Tá bom. Tudo bem? Meu jogo, eu sou um rumo, não são um rumo. Eu sou um rumo de seguido, eu sou um rumo, eu sou um rumo, eu sou um rumo. Desculpa no caminho! Tudo bem? Você está ali uma vez agora? Oi! Eu não. Eu vou, quase um rumo, tu vai ser. Eu sou de novo! É mesmo que não tem nada que você. E já tem hate com alinhamento pra ult dela Se liguem como pegar o inimigo que joga no long do bomba B do mapa Bind Eu tenho um! Você está indo! Oh meu Deus! Isso é um desastre! Espera, isso é apenas um desastre? Quero que eles estão indo! Espera, é apenas um desastre gratuito! Como eles estão indo? Eu vou te dar um desastre! Não, 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 não! 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 Que corpo! Não! 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 Eu conheço exatamente onde você está! Então você está naALLYa... Então você está na colocação! O último jogador. Um inimigo restante. Eu sou o Spike. Não há ninguém mais? Meu território! Minha regra! Alvo fisgado! Meu território! Minha regra! Deu pra ver só a entradinha. Se eu te ouvir, você já era. Cadê? 101, 101 nele. Tá bom, gente. Eu lutei? Lutei aonde? O quê? Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Acredito que esse tenha sido o primeiro ace sem querer com a ult da Deadlock. Agora indo pro próximo clip, o Belk vai mostrar que essa nova agente foi realmente feita pra jogar agressivo. A gente tem um ult. Não há o tempo parado. Vem um A e não C. Aqui tem um. Meu território! Aqui tem um. Alvo batido! Eu vou batido. Spike, Spike. Spike no chão. Caralho, traga Spike também. Essa é um inimigo. Na direita, na direita. Boa! Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. E você tem um ult. Sim, vocês tem um ult. Sim, tem um Deadlock ult. Eu vou lá, B. Vamos lá, B. Let ele cac. Let ele cac. 80 ans aqui. 30 segundos mais atrás. Oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh! Oh, oh, oh! Quero em brincar, vamos lá. Três já foram strike no chão. Resta um inimigo. Strike no ar. Vai ter o mesmo resultado. Nossa, muito bom, porra. Restam 30 segundos. Três prontas. Sensor destruído. Resta um inimigo. Três já foram. Restam 10 segundos. Tô lá no topo também. Manteia. Vão direto pra cova! Já fisguei! Fizou. Fizou. Jogo muito, bichão, tu tem que aceitar que eu jogo muito. Eu vou alterar, então eu vou alterar. Fizou. Puxa eles para o seu treino. Fizendo eles. Três de volta. Pela primeira vez nós teremos a chance de dois jogadores morrerem ao mesmo tempo e eu só me pergunto com qual frequência que isso vai acontecer. Não. Jogo infelou. Pela segunda vez nós vamos derrubar ar. A boa oportunidade e os jogadores morreram. Mortarei des slotreu. Pelo pandemias da chance. Seu um inimigo prolongado Seu um inimigo prolongado É você? O que? O que? Não, baby Não, não, não Quanto que o T-Glock não está sozinho O que é que eu faço no Perseiro Avançando o C aí, tá Quando o T-Glock não está sozinho Mais um, mais um Eu vou te ajudar Tinha atingido 3 já foram Lá vai Sky e não você da última vez Paredes aqui Gente lançada Spike nos não despego Gastão de mina 3 Com mim e Spike nos não despego Não Tão só parede aí Tchau 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 Ah Brasileirinho Isso é valorante Oh Oh Não Você está no outro lado Não Não Que coisa Não Não Sim Vai Esse combo de parede da Sage com o escrutador de Loki vai ser muito roubado Pode anotar Vão direto pra cova Já fisguei Toma Ta Você está no segundo Meu Deus Existir Uh Tô Jou Tô 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 Vamos lá! Vou furar, vou furar! Boa, boa! Eu não mato um, velho! Outra jogada fortíssima com a Uchi é na hora do plate. Com certeza vai ser mais roubado que a Uchi do Brin ou do Sova. Vem pra mim, vem! Tava plantando a bombinha, linda? Ai, olha a bombinha aqui, olha! Traz a bomba pra dia! Otária, otária! Tô juntando com você! Spike no chão! 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 Ele vai ter comigo! Mano, você que tá... Comigo, 3, 2, 1... A melhor deadlock do Brasil! Mano, já falei uma vez! Flashing can do a lot of things! I'll flash you! I'll flash you! I can't believe you just flash me! I'll flash you! I'll flash you! I'll flash you! I'll randomly flash you! I'll flash you! I'll flash you! Wait, let's go! One enemy remaining! NICE! Hey, AD! He was here! Close yellow! No charges! Sound sensor up! Throwing nets! 30 seconds left! Oh! I'll flash you! Where would she have gone? She's behind there? I have the spike! Oh! Door doors! Oh my god! Oh my god! Holy shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Sem saída! Nenhuma surpresa! Um menos! Cuca? NICE! Clutchzinho! Imprendível! Futebol Clube! Arraga pra cima! Cola com NICE! Caralho! NICE! 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 Nunca peces comigo! Sempre comigo, deixa comigo! Paraleli gente que18us! genau Bolumar Spike him exactly hes hoffle! Vai miesz em baixo dos caras! Vamo direct! Works no pau! Tá na... Tá na... Agora eu tô preso pra sempre aqui! Aí... Toma Spike no meio Taca no time! Vê o que acontece! My exame! E assim encerramos o vídeo E se curtiu, recomendo assistir esse outro Onde temos as jogadas mais geniais de Soba Tô te esperando lá, até daqui a pouco Um grande abraço e tchau, tchau